Na sessão da Câmara da última terça-feira, uma munícipe fez questionamentos e reclamações sobre a atuação da UPA durante a palavra livre, principalmente envolvendo a dengue. Veja. A UPA, o que está acontecendo? Está, bem dizer, uma pandemia de dengue, o que aparece está ficando lotado, a pessoa vai, como aconteceu, vai duas horas, duas e trinta da manhã, passa pelo médico, o médico diagnostica ela com a dengue, aí pede o atestado, eles falam que não pode dar esse atestado, porque eles vão dar só do momento que a pessoa ficou dentro da UPA e a pessoa tem que retornar outro dia para pegar um atestado. Tudo bem que é um pronto atendimento, mas se a pessoa está mal, à noite não tem médico no postinho, então os médicos não estão tratando, não estão dando os atestados, a alegação é essa, estou falando porque eu tenho meu filho, a namorada dele aconteceu a mesma coisa e com outras pessoas. Cheguei na UPA sexta-feira, pude observar, esse painel que eles colocaram, esse programa que eles colocaram aí novo, pelo jeito também faz uma misturada danada, porque prioridade é os idosos e crianças, mas tinha crianças e idosos muito mais tempo lá e chegando gente e entrando primeiro. Uma senhora ficou duas horas numa cadeira de roda, chegou desmaiada na ambulância, não vi médico, não vi ninguém indo lá tratar dela, por fim eu fui lá e perguntei, aí o enfermeiro olhou com muito mal vontade, só ela entrou depois. Então tem que dar sim um atestado, porque me falaram que os médicos não estão dando atestado, por quê? Porque se ele te dá um atestado e cinco dias depois a firma quer que você dê um exame, eles não estão pedindo exame, então eles não podem dar atestado. Mas como que eles não podem dar atestado se eles te perguntam o que você sente? Você fala o teu sintoma, eles falam assim, ó, você está com dengue, então do momento que o médico te diagnostica com dengue, então você já tem o direito de ter um atestado e ficar na tua casa, porque todo mundo sabe que dengue não é brincadeira, é repouso. A sua dúvida aí é porque eles diagnosticam apenas com os sintomas, não é feito o exame para comprovação, é isso? Eles não estão dando, eles não estão dando exame, não estão pedindo exame para a pessoa fazer, eu estou falando isso porque aconteceu com o meu filho, o meu filho foi na UPA duas e trinta, eu acho que a médica entendeu que ele estava atrás de um exame, de um atestado para não trabalhar na sexta, só que o meu filho estava ruim, meu filho voltou, foi trabalhar na sexta, não aguentou, ele pagou o exame e estava com dengue, entendeu? Aí a resposta que eu ouvi hoje conversando é que eles não estão dando atestado, por quê? Porque se eles dão atestado, o atestado chega a mim, que sou o empresário, eu falo, cadê o exame? Eu não pedi o exame, então não tem como provar que eu estou com dengue. Aí eu falo, então como que o médico fala para você que você está com dengue e não te dá o atestado? E aí, então o que você tem? Você está doente e você não tem atestado? Você tem que ir trabalhar, senão você perde o dia, perde o serviço? Então qual é a bagunça que está nisso daí? O que está acontecendo que os médicos estão tendo? Aí um médico falou que a orientação está vindo de cima, esses atestados. Quem é a pessoa que está dando essa orientação? Quem é a pessoa que está orientando os médicos a não dar atestado para os pacientes? Mas como eles podem diagnosticar que a pessoa está com dengue? Então essa é a minha reclamação. Uma senhora ficou duas horas na cadeira lá e nenhum médico foi atender, ela só entrou quando eu entrei junto com o meu filho. Então tem coisa que está errada, tem que ver. Eu mandei vídeo aqui mostrando a água parada, a UPA só vai encher. Se eles ficarem com esse comportamento do paciente chegar, a UPA é pronto atendimento. Ótimo, mas se você chega em casa 5 horas da tarde, você não tem médico no postinho, você tem que ir à UPA. E a UPA tem que te dar a atenção que um paciente merece. Agora não adianta pôr médicos novos lá, que estão lá só com não sei nem o que, aí eles olham para a tua cara, eu não vou te dar atestado que eu não posso. Se você quer, você volta no outro dia, eu só posso te dar o momento que você está aqui. Está prejudicando, está prejudicando o andamento do atendimento na UPA, está prejudicando o paciente que está com dengue, porque ele tem que ficar daqui para lá, ainda prejudica ele no serviço também. Então eles têm que olhar isso daí.